Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal Ler é Criar Asas. Eu sou o Paulo Fernandes, criador aqui deste canal, também gerencio a conta Ler é Criar Asas no Instagram. E toda semana estou aqui trazendo uma preciosa dica literária para você ler para uma criança. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui um livro que acabou de sair do forno, recém-lançado, que é do Álvaro Gentil, com ilustrações da Andresa Libel, da editora Ramalhete, Lolo, um menino distraído. Bom, então sem mais delongas, vamos aqui conhecer a história e depois eu volto para a gente conversar. Lolo estava sempre no mundo da lua, na escola, em casa e com os amigos da rua. No meio da aula, na hora do almoço e até mesmo no futebol, Lolo voava para bem distante. Em um piscar de olhos, ele olhava para o céu, prestava atenção nos passarinhos e viajava com seus pensamentos. Lolo sabia que era diferente e bem que tentava ficar concentrado. Lolo era apaixonado por mapas e percebeu que olhando para os mapas, ele se concentrava e viajava pelos países, conhecia as principais cidades, as cordilheiras e os rios, as florestas e os desertos. Sonhava com aqueles lugares que conhecia apenas do mapa, na parede do seu quarto. Assim, descobriu que o mundo era feito de muitos mundos diferentes, onde as pessoas falavam outras línguas, tinham cabelos de todas as cores, usavam outras roupas, gostavam de outras comidas, moravam em casas de todas as formas. Então, Lolo entendeu que, assim como o mundo, ele também podia ser diferente. Lolo, o menino distraído, de Álvaro Gentil, ilustrações da Andresa Libel, da editora Ramalhete. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das ilustrações do livro. Vou mostrar aqui, olha, só para deixar vocês curiosos e curiosas aí. Bom, um livro que, para além de divertir, que é a grande função do livro para criança, o entretenimento, a diversão, também nos ajuda a pensar em algumas questões, como, por exemplo, a gente pode lembrar lá do artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Aí você me pergunta, mas Paulo, o que que esse artigo, o 1º artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, tem a ver com o livro que você nos apresentou? Bom, contudo, porque aqui fala de diversidade, fala de diferença. Diferença e diversidade são palavras que se correlacionam, que coexistem, né? Então, quando a gente fala de diferença, a gente está falando de diversidade. E lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está dizendo que todos os seres humanos são iguais, mas diversos, iguais em dignidade e direitos, porém, nós somos uma diversidade, uma multiplicidade de seres, somos iguais, porém diferentes, e precisamos compreender, aceitar e respeitar o outro com as suas diferenças, com a sua diversidade. É muito importante a gente entender isso como adulto e, como adulto, dar exemplo às crianças para que elas também respeitem a diversidade e cresçam, entendendo a diversidade e a diferença. Quando as crianças não se sentem aí diferentes, quando estão inseridas em algum meio cultural, na escola, na família, ou em algum outro meio, muitas vezes se sentem diferentes e são olhadas de maneira diferente sem serem respeitadas. Nós precisamos entender isso. E as crianças, elas entendem mais do que a gente, mas elas seguem nossos exemplos. Então é importante que nós apresentemos às crianças a literatura em toda a sua diversidade, em toda a sua diferença. E aqui, o livro do Álvaro Gentil, com ilustrações da Andresa Libel, da Ramalete, pode nos proporcionar esse diálogo com a criança, além do divertimento, como eu disse, que é a principal, que é o principal da literatura para a criança, é o divertimento, é o entretenimento. Mas nada impede que nós possamos também dialogar com a criança a partir da leitura do livro, que é o que eu sempre ofereço aqui para vocês. Uma possibilidade a partir da leitura do livro. Então fica a dica para vocês aqui, ó. Lolo, o menino distraído, de Álvaro Gentil, ilustrações de Andresa Libel, da Ramalete, editora Ramalete. Bom, e para adquirir o livro eu vou deixar aqui na descrição como vocês fazem para adquirir, tá bom? Então fica aí o meu abraço a vocês, desejo uma boa semana, e vamos respeitar as diferenças, vamos saber lidar com as diversidades. Um grande abraço e até a próxima dica literária. Tchau, tchau! Tchau!